Todo mundo já tá cansado de saber, né, do velho abuso das pensões ali de filhas de militares que estão na prática na ilegalidade, né, isso porque a pensão não é o direito, porque os pais delas não pagaram pela pensão? Não, isso porque tem direito quem está solteira e a gente sabe que a maior parte não se casa no cartório pra manter essa pensão. E isso é ilegal, porque você não precisa estar casado formalmente no papel pra configurar união estável, né, a pessoa quando passa a morar junto, né, a compartilhar a vida e etc, já está formalmente numa união estável e deveria perder o acesso ao benefício. Mas, né, como a pessoa fica na clandestinidade pra manter essa pensão, continua recebendo ali eternamente e chega alguns casos, né, excepcionais, é verdade, mas absurdos, chegam ali a 30, 40 mil reais, né, até tá acima do teto do funcionalismo público, do recebimento dessas pensões de filhas de militares. Pra além disso, agora, nós tivemos um levantamento do jornal Metrópolis, né, que tem, aliás, uma iniciativa bastante interessante, né, que é o Metrópolis Dados, que coleta, né, dados brutos e de livre acesso ao público pra traduzir, né, pra transformar em notícia, pra mostrar como nosso dinheiro tá sendo gasto, pra quem nosso dinheiro tá sendo enviado. Existe uma briga, né, entre o governo e o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas, porque o governo é obrigado, né, a divulgar onde vai o dinheiro público, né, então, se tem filha de militares recebendo pensão, o governo era obrigado a divulgar, mas o Ministério da Defesa se negava dessas informações, ao ponto de que tiveram que entrar com uma ação no Supremo, pro Supremo, então, obrigar o Ministério da Defesa, e aí, oito meses depois, o Ministério da Defesa decidiu cumprir essa decisão e divulgar quem são essas filhas de militares que ainda recebem a pensão, né, aliás, pra quem cobra, né, pô, Kim, mas aí você não vai fazer nada, do ponto legislativo não tem nada a se fazer, né, esse benefício não existe mais, né, esse benefício foi criado lá atrás, foi aprovado lá atrás, durou durante um determinado período de tempo, e já se encerrou, não há nada do ponto de vista legislativo que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer agora, e é uma coisa que eu tenho trabalhado na Comissão de Fiscalização, que vocês sabem que eu faço parte, é buscar as irregularidades, buscar as ilegalidades, buscar quem recebe e não poderia receber, quem simula estar solteira, quem não deveria receber, seja por já ter estabelecido algum vínculo, já ter perdido o prazo, já, enfim, ter falsificado o documento, ir atrás de irregularidade, né, que é basicamente o trabalho que o Tribunal de Contas faz, que a Corregedoria Geral da União faz, e que a Câmara dos Deputados, por meio da Comissão de Fiscalização, faz também. Então é isso que está sendo conduzido na Câmara, por mim, na Câmara dos Deputados, nesse sentido. E por isso que eu trouxe aqui pra vocês, alguns números, né, muito interessantes, que mostraram ali que mais de 400 filhas, né, de militares, receberam pensão, mesmo sendo sócias de empresas milionárias, e, algumas delas, multimilionárias, né, você tem um recebimento médio ali de 9 mil reais, né, cada filha recebendo 9 mil reais de pensão, com alguns casos, né, como é o caso de Janete Braga Sampaio de Queiroz, que é viúva e filha de militar, acumula os benefícios e recebeu 37.198 reais brutos, 36 mil reais. E é sócia de uma empresa que fica no Leblon e que tem um capital social de 2.8 bilhões de reais. Bilhões de reais. Ela é sócia de uma empresa bilionária e, ainda assim, acumula duas pensões recebendo 36 mil reais de dinheiro público. E sendo sócia também de outras 11 empresas com capital social menor. E ela não quis responder, ela não quis dar nenhum tipo de prestação de contas à reportagem. E aí foi feita uma lista, né, com essas filhas de militares aí, sócias de empresas milionárias, né, são mais de 400, mas aí você vê o capital social de uma empresa. Aqui, 13 bilhões de reais, né, uma, a primeira da lista. A outra aí, um bilhão e meio, a outra, 981, praticamente um bilhão. A outra, meio bilhão. A outra, 400 milhões, 300 milhões, 200 milhões, 190 milhões, 187 milhões, 130 milhões, 100 milhões, 74 milhões, 69 milhões. Enfim, empresas gigantescas, né, multimilionárias e que as filhas continuam recebendo esse benefício, continuam recebendo essa pensão que deveria, deveria ser destinado a pessoas, a filhas que ficaram desassistidas, né, que ficaram sem outra fonte de renda pela perda, né, ou do cônjuge ou do pai, né. Mas, o que a gente vê é justamente o contrário, né. E tem uma briga judicial também, que faz com que algumas recebam, né, depois de negado esse benefício pelo Ministério da Defesa. A condição financeira, legalmente, não interfere no recebimento das pensões, mas já foi algo de discussão na Justiça. Em 2017, em 2017, né, uma, uma filha solteira de militar venceu na Justiça o direito de receber o benefício mesmo tendo essas empresas. Todas essas filhas, essas mulheres citadas aqui no vídeo foram procuradas lá pela reportagem do Metrópolis e não escolheram dar nenhum tipo de resposta. Só mais uma boa notícia, como eu só trago boas notícias pra você que me assiste, é um canal, assim, realmente é um canal de um político, né. Um político tem que vender esperança, alegria, né, mostrar que o futuro do Brasil tá aí e é brilhante, é maravilhoso. E é isso que eu busco trazer, né, pra que toda manhã você acorde, saiba que tá lá trabalhando duro, né, metade dos meses que você trabalha pra pagar imposto, né, aí esse imposto vai pra desvio de corrupção, aí esse imposto vai pra empresa estatal, aí esse imposto vai pra criar ministério novo, né, pro Centrão. Eu sou do Centrão. Aí esse dinheiro vai pra fundo eleitoral de 6 bilhões de reais, esse dinheiro vai pra filha bilionária de militar, esse dinheiro, né, tá sendo muito bem aplicado, como vocês podem ver, e é por isso que eu estou aqui, justamente pra te trazer essa alegria no coração, essa vontade de viver, essa vontade de superar, de você acreditar em si mesmo. Eu sou praticamente um coach da política, sempre trazendo aquele ânimo, dicas de bem-estar e de sucesso na sua vida pessoal, sempre trazidos aí por meio do governo e dos seus gastos. Um abraço e até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri